Hey guys, hello baby! Eu sou a Maluca, como você tá? E hoje temos um convidado... Meu pai! E a gente vai fazer um desafio com Miss Santos. Como você sabe, eu já fiz um vídeo com a minha mãe, que era de desenho, que é outro hobby que eu adoro. Esse desafio é fazendo coisa com Miss Santos por telepatia. Temos várias opções aqui no copinho de Miss Santos. Calma, não aconteceu. Mostra aí. Tem várias opções de Miss Santos aqui, várias opções diferentes. E a gente vai fazer assim, tipo... Não, não é de tomar. A gente vai... Quando eu te mostrar, a gente vai pegar os dois primeiros que estão aqui na frente. Aí a gente bota aqui na frente e pensa... Ah, qual que eu vou escolher? Aí a gente faz assim pra ver, pra tentar ler a mente um do outro pra gente escolher. Ah, nós temos que um tentar limitar o outro e fazer igual. É. Tá. Só que a gente vai fazer tiara. Ó, tem um arquinho aqui. Cada um tem um arquinho. Ele é bem lindo, não dá pra ver. Mas depois vai ficar bom. Ó, gente, não vou falar... Ah, mas ele é menino, ele não gosta de usar tiara. Foi ele que escolheu pra fazer. Não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu queria estar fazendo o seu braço. Não, mas deixa mais aqui. Ó, a gente usa uma colinha pra fazer. Se vocês quiserem um tutorial de como fazer, tiara, deixem nos comentários. Mas só vou dizer que a gente vai precisar dessa cola. E como só tem uma, aí eu boto, depois ele bota, entendeu? Entendeu? Vamos começar. Pega os dois que estão aqui na frente. Agora a gente não pode mais olhar muito pra câmera pra não ver o que o outro tá escolhendo, certo? Tá. Telepatia, vai. Já sei quanto eu vou escolher. Tu já sabe quanto eu vou escolher? Tá, mas pera aí. Se tu escolher o que eu vou escolher e tu escolher o que eu vou escolher, vai ficar diferente, né? Não. Ó, tá. Vamos escolher a telepatia juntos. Vai. Tá. Nós dois preferimos esse. Tá. Eu dou um olho pra câmera pra eu poder mostrar qual fica ali. Tá. Ó, essa primeira rodada é de miçanga de bolinha. Deixa do ladinho aqui qual que tu vai escolher. Ah, mostra pra eles. Deu? Deu. Deixa aqui do ladinho. Agora, miçanguinhas pequenas pra deixar como decoração. Então, temos a opção de... Ah, lembrando, na outra justinha, a opção de bolinha rosa e branca. Essa daqui é a azul e amarela. Uhul! Tá. Telepatia. Deu. Foi. Tu mostra, né? Aham. Deu. Agora, são essas bolinhas mais metálicas pra deixar como decoraçãozinha mesmo. Que tem a opção de dourada e a opção de prata. Vamos escolher? Escolhi já. Tá. Escolhi. Não. Para. Gostou. Deu? Deu. Agora, o 1 entre meio tem a opção de carinha e de coração. Vamos lá. O que é? Carinha e coração. Bora. Tá. Foi. Aqui. Deixa eu mostrar Agora a gotinha que fica na ponta da tia Então vamos escolher a outra tia? Pô Oh, hi Já escolhi todos os meus Tá, eu também Tá E agora? Agora a gente vai começar a fazer Começando pela gotinha Vai começar A gente coloca a pontinha da tia Não Ainda não é assim Calma Você tá fazendo de jeito diferente Nossa, que eu ainda faço do meu jeito Porque Quando eu boto Aí fica Ai Como é que vai ficar? A gente tem que colar Essa gotinha aqui ó Na ponta da tia Aí eu gosto de pôr Depois eu coloco Depois eu coloco Vai E agora depois é o que? Depois é as bolinhas Não Aí tu escolhe o teu Então A gente vai ter que tentar fazer também o mesmo padrão Gente, eu acho que a gente fez tudo igual Eu só ouvi o barulho Ai Ai Eu vai querer colar? Sim, deixa aí Tá, eu vou esperar secar um pouquinho Porque eu não vou me apressar né Porque da última vez Aí Caiu tudo depois No final eu tive que recomeçar Tá Tá, gostei Gostei da ideia O meu já secou Eu vou começar Então Eu vou começar Então Eu vou começar Esse aqui Eu vou começar Ó Gente No final a gente vai dar um close Em cada tiara E se vocês gostarem Vocês podem ir lá Encomendar Uma das duas No meu Instagram Que vai tá escrito Aqui Ou ali embaixo Sei lá Onde a minha mãe quiser colocar Igual Eu acho que não botamos nada igual Mas Eu acho que sim Eu acho que tipo Pelo menos alguma coisa Tipo Não do padrão Da escolha das missões Da escolha das missões Acho que Foi tudo Acabou? Eu acabei Eu acabei De terminar também Só que vamos esperar secar Vou mostrar agora Vamos lá Gente Fica olhando pro... Pra minha parte da mesa Já Ah Eu acho que Acho que quem devia ter loja Era ele Devia ser acessórios Wagner De 2023 Ficou muito boa Eu adorei Ele botou... Ele fez a mesma coisa que eu Botou a carinha mais do lado Assim ó E escolhemos as mesmas miçangas até a gotinha da ponta Agora Mostra a tua Era pra te mostrar Não Agora Mas tu Fala Tu fala da minha Bom Gente Eu não sei o que falar Tá As miçangas são as mesmas Ela fez de outro jeito ali Ficou bem bonito também É isso Olha gente Eu botei Eu revezando Só que fazendo tipo Fazendo um padrão né Eu botava Duas branquinhas Duas azuis Uma prata Aí Eu fazia esse peleado Ficou assim Bem bonitinha Eu gostei muito Então Gente Foi isso Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E do meu fã Então Beijo pra cá Beijo pra lá E Tchau 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 tchau